Olá, Mentes ao Avesso no ar. Vamos bater um papo hoje com uma mulher incrível, boa de conversa, cheia de história para contar, que vai ao longo desse programa compartilhar sua experiência profissional e a gente vai se divertir muito com ela e a gente vai falar sobre mídia social, sobre bate-papo, enfim, vai ser uma entrevista imperdível. Eu sou Jaque Rocha e a gente volta daqui a instantes com Mentes ao Avesso. Até já! Está entrando no ar mais um Mentes ao Avesso, seja muito bem-vindo. Minha convidada de hoje é Vanessa Bergamaschi, como não podia ser diferente. Todo entrevistado que senta nesta bancada e vem bater papo comigo aqui no Mentes ao Avesso, tem um sobrenome italiano difícil de pronunciar. Eu até me enrolo. Então vamos lá. Vanessa Bergamaschi. Vanessa Bergamaschi é uma publicitária, atualmente ela é diretora executiva do jornal Correio do Estado, uma pessoa mega simpática, que a gente já começou aqui antes da entrevista, trocar uma opção de figurinhas, já rimos a beça. Ela tem mais de 10 mil seguidores nas redes, é uma pessoa influenciadora, obviamente. Eu vou deixar para ela contar isso para vocês. Vanessa, super bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Quero ouvir de você. Conta um pouquinho da sua história. Esse programa é o seguinte, a gente quando formatou o Mentes ao Avesso, é para que ele pudesse trazer para os nossos telespectadores um pouquinho da história de cada um que senta nesta bancada, mas levando lá atrás, no início da história de vida de cada um. Não é a Vanessa agora, diretora executiva só. É a Vanessa como que surgiu, de onde você é, como era a sua família, seus irmãos, pai e mãe, até você chegar na vida adulta e conseguir alcançar o que você alcançou. Para que a gente possa entender o seguinte, nada é fácil na vida. Sem esforço e sem determinação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, muito bem-vindo ao nosso programa e a gente quer ouvir de você. Se não, a apresentadora fala mais do que entrevistada. Conta para a gente. Olá, Jaque. Primeiro, quero agradecer o convite. Um prazer estar aqui no seu programa, no Mentes ao Avesso. E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a Vanessa Bergamaschi. Na verdade, eu inseri no meio de comunicação, foi tudo por um acaso. Eu morava em Rio Quartel de Cima, no interior daqui de Linhares. E aos 18 anos, eu resolvi sair do interior e vir para a cidade em busca de uma oportunidade. E aí, de princípio, eu já encontrei com uma prima minha dentro do ônibus, que estava saindo do trabalho. E ela falou assim, Vanessa, eu preciso pôr alguém no meu lugar. Vou te levar lá para ver se o meu chefe vai gostar de você. E era num jornal. E aí, eu fui, o senhor Deni, do jornal O Pioneiro, aos 18 anos. Gostou assim, Vanessa, você fica. Quer dizer, eu vim para Linhares para distribuir currículos e a gente já comecei a trabalhar. Então, eu já comecei a trabalhar no meio da comunicação, jornal impresso. E aí, quando eu comecei, era tudo muito novidade para mim. Sou de uma família humilde, meus pais produtores, com três irmãos. E por isso, a necessidade de você sair cedo de casa em busca dos seus sonhos. Sempre fui uma sonhadora. E eu acho que todos nós temos que ser. Eu acho que nós temos que ter objetivos, temos que ter sonhos. E a gente lutar para realizar. Como você falou, nada cai do céu, então a gente tem que batalhar. Aqui no programa, a gente costuma dizer o seguinte, quem não sonha, não realiza, Vanessa. Não realiza. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou uma realizadora dos meus sonhos. Consegui. No meu lado profissional, claro, no meu lado pessoal também. Mas a gente continua sonhando, né? A gente nunca pode deixar de sonhar. Então, quando eu comecei aos 18 anos, não entendi, não sabia direito aquela questão de comunicação. E eu fui me apaixonando, fui pedindo ao meu chefe, na época, para deixar eu escrever algumas notícias. Comecei escrevendo notícias, o pioneiro nos bairros ligava para presidente de associações de moradores, procurava me informar sobre as necessidades da comunidade, escrevia e levava aquilo para o jornal. E aí eu fui me apaixonando, busquei a faculdade de publicidade aqui em Linhares, onde passei no vestibular e me formei. E você ali, naquela época, já sabia que a tua vocação era escrita. Era escrita. Era escrita. Eu sempre tive vontade de ser professora, mas quando eu comecei a trabalhar nesse mês de comunicação, eu já me apaixonei. Falei assim, não, eu quero continuar. E aí foi uma paixão e estou até hoje. E você, naquela ocasião, quando você veio para a cidade e deixou a sua família, são decisões muito difíceis, né? Eu tenho entrevistado, grande parte das pessoas que eu entrevistei até hoje, a maioria tem uma história bastante semelhante. Pais do campo, né? Que viviam nesse mundo da agricultura e os pais não tiveram ensino, mas queriam que os filhos tivessem. Os filhos vieram para a cidade, adquiriram um conhecimento e não voltaram. E mais, venceram. Venceram. Não necessariamente quem fica no campo não vence, né? Porque são desejos, sonhos e anseios completamente distintos, né? Você, quando, nesse momento aí, 18 anos, você percebe que teve uma oportunidade ali, né? E você se vê escrevendo e ali você encontra um caminho de realização, você fala, é aqui que eu vou ficar, né? Eu estou no lugar que eu acho que eu queria estar, né? E você não tinha sonhado com aquele lugar. Porque quando você veio para a cidade, você sabia que aqui estava uma oportunidade, porque na tua mão tu carregava uma série de currículos, né? Tinha cópia de currículo ali para dar e vender, né? Mas você não imaginava que de pronto ali você ia bater num lugar e alguém ia falar, senta aqui, eu vou te dar uma oportunidade de você mostrar, talvez, um talento que você tenha, né? Porque oportunidade é muito difícil, né? Sim. Sim, principalmente oportunidade do seu primeiro emprego. Eu já falei, meus pais são produtores, eu ia para a roça com os meus pais. Então, quando eu vir em busca de uma oportunidade, para mim poderia ser qualquer coisa. Vim para poder procurar e ter essa oportunidade. Só que Deus foi tão bom comigo, que já me deu uma oportunidade maravilhosa, que já foi começar o meu primeiro emprego num jornal, um jornal impresso. E foi aonde que eu te falei? Foi tão maravilhoso que ali eu já me apaixonei e tanto que eu estou até hoje, né? Você lembra qual foi a primeira matéria que você escreveu? Lembro, foi a matéria sobre o bairro Planalto. Qual era a pauta? Eu li detalhes, assim, não vou dizer, devo falhar, assim, algumas recordações. Mas eram as dificuldades que os moradores estavam tendo em relação à questão da saúde e também do meio de transporte. E a gente ouvia muito os presidentes de associações que relatavam para a gente as principais demandas da comunidade, as principais necessidades da comunidade. E eles relatando isso, que vai do jornalismo também, e a gente sempre procurava ouvir o outro lado, né? E levar para essa população, para esses moradores, uma posição daquilo dali. Eles estavam com, tipo assim, servir de ponte, na verdade, né? Entre o bairro e... Uma assistência, uma resposta, né? Uma resposta, isso. E muitas vezes a gente conseguia, a gente cobrava, diz o poder público, principalmente. E eram coisinhas, assim, pequenas, fáceis de ser resolvidas, mas que às vezes não chegava a conhecimento. E aí o jornal tinha essa missão, de ser essa ponte entre a comunidade e o poder público. E ali, na verdade, você percebe que nascia a Vanessa Jornalista, né? Foi, e despertou esse... Despertou, né? E muito interessante aqui, estou observando você na sua fala, na sua oratória, né? Normalmente, o profissional do jornalismo escrito, ele é mais acanhado, ele é mais tímido, né? E tem mais uma dificuldade na oratória. Você é muito bem articulada e tem uma comunicação que flui muito bem, né? A gente estava falando antes, eu estava comentando com a Vanessa que uma das dificuldades para um comunicador fazer uma entrevista é que a entrevista é um meio de... é uma via dupla, né? Se não flui dos dois lados, fica difícil a gente conduzir. E ela tem aqui uma fluidez, eu estou perguntando, e ela vai fluindo super bem. E isso é muito legal, porque quem é muito de escrita é mais introspectivo, fica mais no seu cantinho ali com o que está desenvolvendo no eu ali, né? É eu com a tela, né? Você não, vai fluindo aqui, está super bacana. Você teve uma passagem com... Eu entrevistei aqui, inclusive, ele, um dos jornalistas mais renomados que é... Eu tive uma aula com o Deni aqui. Que cara incrível, que cara fantástico, que é um dos nomes, eu diria que ele é... É história aqui em Guilherme. É história, eu falo, acho que não só quem trabalha com comunicação, igual eu te falei, ele que me deu essa primeira oportunidade, né? Que eu sou muito grata. Eu acho que praticamente todo mundo que trabalha nesse mês de comunicação, eu acho que passou pelo pioneiro. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai continuar falando com a Vanessa, a nossa entrevistada de hoje, e ela continua falando sobre o Deni, essa referência no jornalismo aqui na cidade de Linhares. Até já. Mendes ao avesso voltando, nossa entrevistada de hoje, essa mulher inteligente, bonita, simpática. Vanessa Bergamasch, que é a colunista mais famosa de Linhares. Olha que sorriso lindo. Diretora executiva do jornal Correio do Estado, do nosso querido Itagildo Marques. Itagildo, como ela mesmo falou há minutos atrás, no outro bloco, é um cara visionário, né? A gente vai ter o Itagildo como entrevistada esse mês aqui no Mendes ao avesso. Vanessa, eu que venho do meio de comunicação também, de um grande meio de comunicação, eu acompanhei e fiz a migração para a questão da entrega multiplataforma, né? Você que veio da mídia impressa, sem multiplataforma, e agora você tem uma entrega digital, onde você tem, dentro do grupo de comunicação que você trabalha, a entrega para o digital. Então, a gente está falando de Twitter, a gente está falando de Face, a gente está falando de Instagram, a gente está falando das rádios. Como que é gerir toda essa informação, criando esse funil, sabendo que o cara que está na outra ponta, ele vai pegar a sua informação e ele vai mandar para milhões de pessoas. Então, o que a Vanessa escreve não está mais naquela situação de vou ali comprar o meu jornal diário, vou ler, então, já que está lendo aquela notícia, no máximo vou compartilhar com a minha família. Vai ter uma duração ali de um dia, meio dia, para aquela informação ser difundida, né? Hoje em dia é questão de segundos, porque eu dou um compartilhar no WhatsApp, acabei com a tua vida ou não, né? Então, como é que é isso? Como que você consegue gerir e como que você administra isso? Sim, Jaque, é uma loucura, na verdade, né? Mas, assim, a gente consegue gerir, muito importante, e o que a gente trabalha muito lá no jornal, tanto o jornal impresso, quanto a rádio, quanto o site, o que a gente noticia na rádio é notícia no jornal, no site, de uma forma mais imediata, aí a gente apura aquela notícia para o jornal impresso, porque te dá, né, você apurar melhor a notícia, mas aquilo que eu costumo dizer, que mais importante do que a rapidez com que a notícia é dada, é você noticiar de forma responsável, de forma ética, para você levar uma notícia de qualidade e apurada, né, com responsabilidade aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, aos internautas, aos telespectadores, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque tudo tem um pós e um contra, né? Nós temos esse mediatismo, como você disse, a gente noticia que o mundo inteiro já está sabendo, não é só Linhares, não é só Espírito Santo, até o Brasil, não tem mais barreiras. E a mesma forma que isso ajuda, nós também temos os lados negativos, né, dessa rapidez, porque é uma terra que ninguém... É um minuto para construir uma imagem, um minuto para destruir. Para destruir. Para construir até mais difícil, né? A gente leva, acho que mais tempo. Agora, para destruir, é questão de segundos. Então, como a gente falou, além do jornal, nós temos a rádio, temos o site, e aí a gente vive nessa integração das redes sociais também. E é muito gostoso você trabalhar em todos os meios, em todos os segmentos, assim, que nos permite. E de forma diferente de cada uma com que você trabalha, né? E o que que isso impacta na tua vida pessoal? Perde a privacidade? Bastante. Bastante, né? Hoje eu consigo, assim, lidar melhor, mas durante um bom tempo eu acabei deixando de lado a minha vida pessoal para me dedicar mais à vida profissional. Só que aí depois você vai conseguindo, né? Com um jeitinho aqui, com um jeitinho lá, você consegue ir administrando melhor. Mas, querendo ou não, você acaba ficando muito exposta, né? Falei assim, hoje, principalmente em questão de redes sociais, a gente tem a nossa vida toda ali. E, querendo ou não, a gente acaba se expondo e faz parte da nossa profissão, faz parte, assim, da minha profissão. Estando à frente de veículos de comunicação, trabalhando na parte comercial, tendo a coluna social e aí mais a rede social. Então, a gente vive uma vida exposta. Eu ouvi de uma apresentadora amiga, numa ocasião, que ela dizia o seguinte, se você não quer ter a sua vida exposta, não escolha a área de comunicação. Eu entendo, né? Mas eu sou uma pessoa muito reservada. Eu, por exemplo, fico bastante tímida com a exposição. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam, você é tímida? Você apresenta um programa de televisão? Você não aparenta nenhuma timidez, né? Mas é o oposto. Eu aqui não tenho timidez alguma. Mas eu, fora de uma câmera, eu sou completamente tímida. Sou muito reservada e tal. Eu imagino como deve ser para você pegar a sua coluna, seja no impresso, seja no digital, e saber que aquilo ali move montanhas, né? Você transforma a vida de qualquer pessoa. Porque uma nota que você dê, pelo número de seguidores que você tem, os compartilhamentos que aquilo ali possa vir a ter, você faz a minha vida subir lá no topo da Torre Eiffel. Ou você me coloca num subterrâneo, no trem lá em Manhattan. Que é isso, né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida das pessoas, né? Isso te preocupa? Em algum momento, a pergunta é a seguinte, em algum momento, a sua vida, o teu gosto, a sua opinião, né? Eu gosto da Jaque, ou eu não gosto da Jaque. Em que momento que isso interfere quando você vai publicar alguma coisa na tua coluna social? Você não gosta de mim. Você publica? Se eu tiver que publicar, eu vou publicar, Jaque. Estive lá no programa Mentes ao Avesso com a Jaque. Você não gostou de mim. Você vai falar que você gostou? Não. 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 Vou falar de você. Porque quando você escreve, ou quando você fala de uma pessoa, que quando você tem mais afinidade, fica muito mais fácil, né? E aí você escreve com coração. Com fluidez, né? Com fluidez. Agora, tem pessoas que a gente acaba não se identificando muito, ou até que eu não tenha muito contato, eu não conheço a muita pessoa e a gente acaba escrevendo. E você escreve de uma forma mais técnica, né? Você não põe aquela emoção. O que seria escrever de uma forma técnica quando você não gosta de alguém? É curioso isso, né? É, você acaba escrevendo assim, um básico da pessoa, né? Um básico. Eu, assim, não teria esse jogo de cintura, entendeu? Porque como eu sou uma pessoa muito pragmática, eu não poderia jamais ser colunista, porque eu ia escrever. Tive com uma pessoa tal, a entrevista não foi muito boa, então eu não tenho nada a escrever, né? Seria uma coisa tão direta assim. Mas deve ser algo difícil de ser conduzido. Confesso a você que considero uma tarefa super árdua, muito árdua, porque tem que ter jogo de cintura. Tem, tem que ter muito jogo de cintura, mas a gente tira de letra, né? Porque você falou, tem que ter responsabilidade. Mesmo, às vezes, você não se identificando tanto, você jamais pode usar os meios que você tem a seu favor para poder tentar, de alguma forma, tenegrir a imagem de uma pessoa ou escrever algo que não seja verdade. ou escrever algo de uma forma que eu possa induzir as pessoas a ter uma outra imagem de você e pensar de uma forma diferente sobre você. Então, isso a gente tem que ter muita responsabilidade. E aí, o que eu falo de a gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente agora, nessa questão de redes sociais. Sim. Porque foi o que você falou, a gente demora, às vezes, anos para a gente construir uma vida, uma imagem. hoje, em questão de segundos, você destrói a vida de uma pessoa. Sem dúvida. E isso, Vanessa, foi uma provocação, porque eu fico pensando mesmo, eu acho que até quando o Dany esteve aqui, o Dany esteve aqui, a gente, em off, a gente conversou sobre isso, como é difícil ter essa responsabilidade, né? de ter uma coluna social com uma pessoa que é formadora de opinião, como você é, como ele é, né? Como o Arthur Chechel era, a gente perdeu recentemente, esse cara que era tão importante para a gente. Todo mundo busca, né? Pega o jornal, já vai direto na tua coluna para ver o que você tem a dizer naquele dia. Então, isso significa que a sua palavra, que a sua opinião, tem muita força. Então, se você diz, não usem mais caneca amarela, eu tenho certeza que grande parte das pessoas que te seguem não vão usar mais a caneca amarela. Olha a responsabilidade que você tem. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão quando a gente é formador de opinião, né? Eu, durante muito tempo, fiz campanha a favor do burnout para as pessoas tomarem cuidado, esgotamento mental, uma pauta que deveria estar inserida no dia a dia das pessoas que não dão importância à quantidade de horas que trabalham, ao esgotamento, ao estresse e tal. Uma vez eu fiz um vídeo que eu publiquei em uma triangulação. Eu, o Ricardo Boechat e a Isabela Camarro. Não tinha ideia da quantidade de pessoas que a gente iria impactar. No final, eu tinha impactado 50 mil pessoas. Isso é bacana. É gratificante, né? É super gratificante. Mas, ao mesmo tempo, você para com uma reflexão e você pensa o seguinte. Olha se eu tivesse falado alguma coisa incoerente. Olha que ponto que a gente chega com as redes sociais. Quando que no mundo sem redes sociais eu falaria para 50 mil pessoas? Eu teria que percorrer pelo menos uns 30, 40 lugares para falar com 10 mil, 5 mil pessoas em palestras distintas para impactar tanta gente. E hoje você faz isso em questão de instantes. 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 Gente, no próximo bloco, a gente volta com a Vanessa e a gente vai falar o seguinte. Ok, mídia social, a gente trouxe muitos benefícios. Mas a gente tem um lado também da economia que a gente vai falar, que é a redução dos parques gráficos por todo o Brasil, quando a gente fala nessa migração para o mundo digital. A gente volta em instantes. Até já. Até já. A gente volta em instantes. Columista e diretora executiva do jornal Correio do Estado aqui em Linhares, no Espírito Santo. Gente, durante esses três blocos que a gente já teve de conversa, de bate-papo, eu não canso de falar. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Eu gosto porque me inspira, me inspira de verdade. Conversar com pessoas que correm atrás do sonho, porque, como eu sempre digo, quem não sonha, não realiza. E essa moça veio para Linhares aos 18 anos. Quem não assistiu a entrevista desde o início, vou fazer um pequeno resumo aqui. Veio para Linhares aos 18 anos, com um currículo debaixo do braço, para tentar uma oportunidade que ela não sabia o que viria pela frente, mas ela tinha um sonho, que ela queria ser grande, ela queria realizar. Isso, gente, é a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida. E com 18 anos, ela teve uma oportunidade de trabalho e agarrou com toda a vontade do mundo. E hoje, essa pessoa, essa profissional, que Linhares inteiro conhece, tem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. E eu tenho orgulho de estar entrevistando ela hoje, porque é uma conversa que vale a pena a gente ter com uma pessoa que tem tanta experiência para trocar, tanta informação para passar para a gente. Vanessa, olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala dessa tua experiência, essa larga experiência, você hoje, à frente do jornal, o que você espera deixar como legado? Para quem trabalha com você, quando você olha para trás, você vê a tua trajetória, essa experiência toda, não foi uma estrada fácil, né? Não. Como é que foi? Assim, foi muito difícil, porque, eu acho que falei, eu morava no interior e não conhecia, eu não vinha para a cidade. Então, eu não conhecia ninguém em Linhares. Eu não sabia quem eram as principais pessoas, sabia nem quem era prefeito da cidade. E eu vim na cara e na coragem, porque, como te falei desde o início, eu tinha um sonho, eu tinha um propósito, eu queria ser alguém na vida, né? Eu não queria estar ali, continuar ali no interior, na roça. E eu acreditei, busquei, cheguei aqui, fui batalhando com muito discernimento, com muita sabedoria, sem meter os pés pelas mãos, sempre respeitando muito as pessoas, respeitando muito os meus colegas de trabalho. E hoje eu estou aqui. Então, assim, com quem eu convivi, com os meus colegas de trabalho, sempre tive um ótimo relacionamento e mantenho até hoje, com quem eu não trabalho mais. Se eu puder deixar, falar alguma coisa assim, é porque você nunca desistir. Você sempre acreditar. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, corra atrás, por mais difícil que seja, por vários nãos que você receba. Você pode receber dez nãos hoje, mas amanhã ou depois, você vai receber um sim. Ou até mesmo a pessoa que te disse um não hoje, amanhã pode reconsiderar, te dizer um sim, te fazer uma proposta. Então, assim, é que você jamais desista. Porque no fundo, no fundo, a gente sempre tem aquela, uma vozinha aqui dentro da gente, que fala assim, Não desista, vamos perseverar. Não desista, vai. Então, acredite, acredite em você, sempre. Obstáculos. Sempre vai ter, né? Eu acho que os obstáculos, eles nunca acabam. E eu acho que eles são fundamentais para a gente se tornar mais forte a cada dia. O que que tira você do sério? Falsidade. Como é que você driva com isso no mundo de hoje, né? Porque hoje a gente, eu acho que hoje mais ainda, porque como a gente está vivendo num mundo muito competitivo, as pessoas querem, de qualquer maneira, ocupar teu espaço. Isso tem muito. As pessoas que se aproximam de você, e você vê ali que aquela pessoa te aproxima apenas por interesse, querendo algo em troca. E aí você vai fazer o quê? Você tem que manter a sua classe, manter a sua pose. Eu costumo dizer o seguinte, Vanessa. Saber lidar com aquela situação. Quem sempre teve inveja de mim, eu dizia o seguinte. O sol, aquele velho ditado, brilha para todos. Mas aquela luz, que é sua, você nasceu com ela. Não adianta eu tentar tirar aquela luz de você, porque ela nunca será minha. Não. Então, se cada um focar no seu mundo, para a construção própria, dos seus ideais, da sua vida, dos seus objetivos, nada vai tirar você do seu equilíbrio. E use o que é o olhar para o outro para ajudar, para contribuir, para fazer o melhor. Mas nunca para extrair. Porque quando você extrai algo tentando pegar para você o que não lhe pertence, você fica vazio. Então, não adianta tentar trazer para você o que não lhe pertence. Não é verdade? Então, principalmente no mundo da comunicação, que a gente lida com muito glamour, lida com muita vaidade, lida com muito ego. É o que eu te falei. Se você diz na sua coluna amanhã que eu sou bonita, você me transforma em uma pessoa linda. porque aí tem um adjetivo e tem um exagero enorme porque todo mundo vai ver linda naquela frase. Porque me agregou um status que eu não tinha. Então, você é a formadora de opinião e você fez aquilo com a minha vida. Você tem noção dessa responsabilidade, né? Tenho. E eu costumo dizer que eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback de algumas pessoas. Assim, Vanessa, nossa, muito obrigada. Como você me ajudou? Você falou que no bloco anterior e aí eu até lembrei de uma época que eu sempre tive muito medo de doar sangue. E eu nunca tinha doado sangue. E aí, teve uma pessoa de um hospital aqui da cidade e disse assim, Vanessa, ajuda a gente nessa campanha, você topa? Eu falei assim, eu vou desmaiar, não vou conseguir. E aí, eu fui durante muitos anos, hoje, porque eu não estou podendo doar sangue. E aí, durante muitos anos, eu fiquei doando sangue ajudando. E aí, a gratificação e o feedback que essa pessoa me deu assim, Vanessa, muito obrigado. Como que você ajudou a gente? E aí, ela me diz, várias pessoas que começaram a doar sangue por uma coisa tão simbólica, uma coisa tão simples, aí você acaba ajudando. Então, se você puder ajudar, ajude. Faça o bem. Eu acho que, independente de qualquer coisa, ou em qualquer meio, qualquer segmento, faça sempre o bem. Influência, influencia de uma forma positiva as pessoas, influencia as pessoas a quererem o bem, a fazerem o bem. Porque eu acho que todos nós temos que ser bons, não é? Se você tivesse que deixar uma mensagem hoje para um jornalista recém-formado ou se formando que tivesse o sonho de trabalhar com você no jornal, qual seria a mensagem? A gente está terminando o nosso programa de hoje, mas eu queria que você deixasse essa mensagem. Qual seria a mensagem? Se a pessoa, quem tem esse desejo de trabalhar com comunicação, se for comigo, independente com quem seja, para não desistir e ter sempre em mente aquilo que eu te falei, não tenha aquela pressa de você noticiar a qualquer custo para você ser o primeiro. Não, procure sempre agir de forma ética e responsável porque você está levando uma informação, você está informando alguém, várias pessoas, milhares de pessoas. Então, você tem que saber informar e comunicar de forma ética, de forma correta, de forma lúcida mesmo as pessoas. E se eu pudesse ajudar, com certeza, né? Gente, é isso. Não perder a lucidez, não perder os pés no chão. Jamais, sempre. Vanessa, foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um prazer receber você. Gente, chegando ao final, mais um Mentes ao Avesso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu particularmente amei receber essa jornalista, diretora executiva do jornal Correio do Estado aqui em Linhares. Foi um prazer enorme. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá. Obrigada pela audiência. Fiquem ligados e até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL Sobrenomes italianos aqui de Linhares, não me canso de repetir isso, porque eles são trava-língua, sabe? São sempre aquele sobrenome para deixar você numa saia justa, logo no início da volta do bloco. Vanessa, a gente estava falando, no outro bloco, da importância dessa migração para a mídia digital e tal. Eu sou da geração da mídia impressa, do parque gráfico. Acredito que você, no grupo para onde você trabalha, que você tenha um parque gráfico onde roda o jornal diário, que é o Correio do Estado. Se a gente pensar que, posso falar do grupo que eu trabalhava, o Grupo Globo, o Jornal Globo era um parque gráfico monstruoso, gigante, que todos os alunos de jornalismo tinham como sonho conhecer o parque gráfico do Jornal Globo, onde rodava o Extra, rodavam as revistas. Era realmente algo que a gente tinha sonho para conhecer. Hoje em dia, caiu bastante, porque tudo migrou para o mundo digital. E com isso, tem os prós e os contras. A quantidade de pessoas que ficaram desempregadas é assustadora. Nem todo mundo conseguiu migrar para a vida digital. Então, o mercado não absorveu essas pessoas que foram desligadas. Como é que você vê isso? Como que dentro do jornal Correio do Estado, como que isso vem acontecendo, essa migração que vocês têm feito, ela tem sido homeopática ou não? Vocês realmente também estão passando por uma situação de mudança bastante radical e vai ter que fazer um corte significativo. Nós continuamos ainda. Nós temos o nosso parque gráfico. Eu falei, como você falou, tudo tem um pós e um contra. O parque gráfico é uma cadeia. A partir do momento, claro que muitos diminuíram, fecharam parques gráficos. Aqui no Estado, no mesmo, nós temos. E aqui na cidade, nós temos. Mas nós continuamos com o nosso. reduzimos o quadro de funcionários, mas nós mantemos o nosso jornal impresso diário ainda. O nosso parque é um parque gráfico pronto. E, assim, quando você extingue, você acaba com o parque gráfico. Você não compra mais papel jornal, você não compra mais tinta, você não compra mais chapa, você não compra mais laser, você não compra mais papel vegetal. É uma cadeia, né? É uma cadeia. E isso, olha o prejuízo que isso causa. E quantas pessoas que vão perdendo o seu emprego. E aí, se eu acabo, eu perco o meu impressor, perco o meu ajudante de impressor. Aí, se eu acabo com o jornal impresso, eu acabo com os meus entregadores, com a pessoa que está ali encadernando o jornal. Então, nós não podemos fazer isso de uma forma drástica. Nós não podemos simplesmente pegar e fechar, gente, acabou. Então, foi o que eu te falei lá no início. Nós continuamos ainda com o impresso. A gente investe ainda no impresso porque, vamos dizer assim, que principalmente no interior a gente tem essa cultura e as pessoas gostam ainda de ter o jornal impresso, de manusear, principalmente nos finais de semana, onde as pessoas têm mais tempo, que é aquela leitura mais gostosa, né? A gente costuma levar conteúdos mais leves. Mas a gente vê pessoas muito próximas a nós, assim, que fecharam, né? Infelizmente. E aí, a gente tem ido, assim, de forma gradativa, investindo no online. Nós já temos, estamos até criando uma nova plataforma agora do site, que a gente inaugura agora no segundo semestre desse mês de julho. E tentando fazer, assim, de forma bem cuidadosa, para que não prejudique ninguém, para que a gente não tenha... O jornal tem o seu próprio aplicativo? Não entendi, desculpa. O jornal tem o próprio aplicativo? Temos. Tem? Temos. E aí, nós estamos nessa, de forma... Até quando a gente achar que deve, a gente vai manter o jornal impresso, sim, ainda, aqui em Linhares. Aí, eu te pergunto, essa nova geração, né? Como é que você avalia? Você tem estagiários no jornal? Temos. E aí, esse estagiário hoje, se eu comparar com a Vanessa, que chegou em Linhares, com currículo debaixo do braço, procurando emprego. O profissional que está sendo preparado hoje para ser jornalista, ele tem a mesma garra que você tinha na época? Não. Não tem? Hoje, você deve ter passado... Eu sou fã do jornalismo, aquele jornalismo investigativo, né? Que é apurativo, que as pessoas apuram e vai. Às vezes, você leva uma semana para você apurar uma pauta, para escrever uma matéria, né? E hoje, a gente não tem mais isso. Então, hoje, assim, aquela questão do imediatismo, que eu falei com você. E aí, é tudo muito rápido. E aí, nós temos para isso a internet, o site, as redes sociais, para poder compartilhar e engajar ainda mais o nosso conteúdo. E os profissionais de hoje são mais todos voltados para o digital. Que é aquela notícia mais rápida, né? No jornal impresso, a gente escreve uma página ali no digital, no online. Tem que ser aquela notícia curta e objetiva. As pessoas não vão ficar ali muito tempo com a leitura. Então, o público hoje é diferente. Mas eu acho que está tudo relacionado ao que você disse. É um imediatismo, porque o profissional atual, ele está sendo jogado no mercado para ser competitivo. Sim. Então, ele não entende que ser competitivo não está correlacionado com qualidade de entrega. Qualidade de entrega não está relacionado com agilidade. Você pode ter qualidade de entrega fazendo tudo com mais calma, com isso que você falou. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter certeza da fonte, eu tenho que ter mais serenidade na hora que eu estou fazendo esse trabalho. Eu não preciso competir com o meu colega, porque isso aqui não é quem entrega primeiro. A minha editora-chefe não está em busca do ligeirinho. Eu falava isso sempre na TV. Eu não estou em busca de quem entrega mais rápido. Faça com calma. Tenha certeza sobre aquilo que você está fazendo. Busque informações. Pesquise as suas fontes. Faça tudo com... Sabe? Então, o que eu percebo? O que a gente está vendo hoje na universidade? O que a gente está ensinando? A gente está ensinando que o mercado está acelerado, que a gente tem que ter competitividade, que a gente precisa ter uma abrangência enorme nesse olhar, que a gente precisa estar apto a abraçar o mundo. Ok. Mas a gente precisa entender que abraçar o mundo não é isso que a gente está vendo aí, que é atropelar o próximo. Que a gente está atropelando o colega. Tem que ter essa agilidade na hora de escrever, mas você tem que ter principalmente a responsabilidade, com que forma que você vai noticiar. Eu não posso pôr o meu interesse, o meu desejo de dar um furo de reportagem acima da responsabilidade do jornalismo. Aconteceu... Eu não vou procurar me informar sobre o que está acontecendo. Vou escrever e vou jogar. É a matéria inacabada. É a matéria inacabada. Eu não posso fazer, eu não posso agir dessa forma. Nós temos que ter ética, temos que ter responsabilidade, respeito pelos nossos... Por quem está lendo, né? Por quem está lendo. Temos que ter esse respeito. E a pessoa que está lendo, ela tem que ter certeza que o que ela está lendo ali é verdadeiro. Porque aí a gente começa aquela sequência de ficar disseminando fake news. Infelizmente, eu noticio aqui, eu não procuro me informar se realmente aquilo ali é verídico, se realmente aquilo ali aconteceu. E eu vou noticiar aqui. A partir do momento em que eu jogo no digital, eu não consigo controlar. Eu não consigo. Então, por isso que você tem que ter muita responsabilidade na hora de você apurar, na hora de você escrever, na hora de você jogar o seu conteúdo para as pessoas lerem. Então, não pode ser de qualquer forma. Não posso ter, como eu falei, o furo de reportagem ser mais importante do que a ética no jornalismo. E é isso, gente. Olha como é importante a seriedade num profissional da área de comunicação. Não é o que você publica. É como você publica, é a forma como você publica, a seriedade que você usa para publicar a notícia que você escreveu. Uma jornalista séria, como a Vanessa, ela está dando uma aula aqui para a gente, porque para quem está se formando agora, é importante que a gente fale sobre esse tema, gente. Porque a gente tem aí a rede social, a mídia digital na nossa vida, ela é muito boa, mas ela é uma bomba atômica que a cada minuto ela explode na vida da gente e a gente é impactada por notícias que fazem a gente quase infartar, porque a gente às vezes quase infarta com as notícias. E às vezes a gente fala o seguinte, gente, por que publicaram tanta mentira? No próximo bloco, a gente volta falando mais sobre fake news, falando mais sobre essa geração nova de jornalistas aí e os meios de comunicação e as suas adaptações a essa modernidade toda. Até já. Voltamos com Mentes ao Avesso. Eu estou entrevistando hoje a Vanessa Bergamaschi. Essa publicitária é simpaticíssima. Dona de uma oratória que eu falei para ela no outro bloco. Normalmente o jornalista de escrita, ele não gosta muito de câmera, então chega numa entrevista assim, ele fica meio arredio, ele não quer muito papo, mas ela é o avesso disso. Então a gente vai agora continuar, a gente no bloco anterior, a Vanessa estava falando sobre a experiência dela profissional quando ela trabalhou com o Denis, que é um nome que dispensa comentários quando a gente fala sobre ele aqui em Linhares, porque ele é uma referência no jornalismo aqui nessa cidade e no Estado do Espírito Santo. Vanessa, como foi para você ter na bagagem profissional essa passagem por lá? Eu, como estava te dizendo, entrevistei ele aqui e eu que tenho 30 anos na área de comunicação, eu tive uma aula com esse cara. Foi um prazer enorme ter ele aqui, ele deu uma aula de produção gráfica, ele deu uma aula de roteiro, ele deu uma aula de redação, ele deu uma aula de tudo. Como foi para você essa experiência e o que você trouxe para a tua vida hoje, no teu dia a dia? Para mim foi muito gratificante ter essa primeira oportunidade, como disse anteriormente, com o Denis, que abriu as portas profissionalmente para mim, principalmente por eu não ter experiência nenhuma. E desde o início, quando eu pedi a ele que me desse a oportunidade para poder escrever, ele de imediato, ele já falou assim, Eu disse, vai, faz. Eu fiz, eu escrevia e passava para ele, ele corrigia. Depois de corrigido, eu pegava o material que era impresso no jornal, e lia e relia e ficava apontando todas as alterações, as correções que ele havia feito. Então, assim, vou te falar, muita gratidão pelo Denis, muito respeito pela história, pelo profissionalismo dele. Trabalhei com ele durante quatro anos. Isso foi em que ano? 2003. Então, você começou, quando você veio para cá, você tinha 18 anos, aí você ficou no outro jornal? Isso, comecei no Pioneiro, fiquei quatro anos, e depois tinha um outro projeto de um outro veículo de comunicação aqui em Linhares, para ser um veículo diário, o primeiro jornal diário da cidade, né, jornal impresso. E aí o então diretor me chamou, e eu gostei muito do projeto, e aí eu cheguei para a Deni e agradeci, e falei, Deni, agora eu preciso seguir em frente. E foi aonde... E a vida continua, a gente tem que agradecer e deixar as portas abertas, porque a nossa vida profissional é assim, ela é feita de ciclos, né, Vanessa? Sim, a gente mantém um bom relacionamento até hoje, a gente conversa bastante. E aí foi aonde eu comecei, ingressei nesse propósito do jornal Correio do Estado, que foi, e é o primeiro jornal diário impresso de Linhares. E foi lá onde que tudo, assim, realmente começou a fluir. O então diretor viu, assim, Vanessa, eu trabalhava na parte comercial do jornal e também escrevendo. E aí esse diretor do jornal, o Vicente Mendes, que aqui eu também tenho uma gratidão imensa por ele, ele falou assim, Vanessa, você vai ser colunista social. Falei assim, o quê? O quê que é colunista social? Como que você inseriu isso na minha vida, né? Como assim? Eu não conheço muita gente Linhares ainda, eu vim do interior, tem pouco tempo, não conheço a sociedade linharense, né? Eu falei assim, eu não sei. Aí ele disse, não, você vai ser. Eu falei assim, então tá, então eu vou ser. Eu falei assim, e aí, como é que eu vou ser uma colunista social? E aí comecei a pesquisar nomes de colunistas, comecei a ler sobre o que era um colunismo social. E foi. Em 2007, 2008, foi quando eu comecei, já ingressei no Correio do Estado, na parte comercial e também como colunista. Foi assim, um grande desafio, mas, graças a Deus, estou até hoje. Mais de uma década aí de sucesso, né? Porque a informação que eu tenho é que hoje, estar na sua coluna é o must, é sinal de sucesso, né? Então, eu já tô na fila, ali, ó, com a bandeirinha assim, ó, pra estar na tua coluna, porque eu sei que você faz um trabalho muito sério, que as pessoas que estão fazendo algo de diferente, que merecem relevância, que merecem destaque, todas elas querem estar na sua coluna. Isso é um reconhecimento, né, Vanessa? Porque eu acho que a tua trajetória, né, sair de casa, é difícil a gente cortar os laços, é difícil olhar pra trás e falar... Eu não cortei os laços. Não, assim, eu digo, você sair de casa com 18 anos, né, vir pra cá, não é fácil, né? Na verdade, já, que quando, igual eu falei que eu saí lá da roça, de Rio Quartel, a distância daqui de Linhares pra Rio Quartel são 20 quilômetros, e aí eu ia e voltava todos os dias. Não teve laço cortado, né? Não, não. Na verdade, eu morei com meus pais, eu saí de casa, na época, pra fazer faculdade, porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e aí eu não tinha como ir, que era questão de... perigoso também, você chegar no interior tarde, né? E aí eu fiquei morando aqui, na cidade, durante quatro anos, e depois eu retornei pra casa dos meus pais. Não teve laço nenhum, não teve laço nenhum cortado. Mas, assim, mesmo com isso, é uma mudança grande na vida, né? Sim. Você seguir um caminho, que eu não sei quais eram as expectativas dos seus pais em relação a você profissionalmente, mas na minha geração, pensar em ir pra área de comunicação não era uma coisa muito, sabe, aceitavam ou não aceitavam muito bem, né? Muito bem visto, né? Porque o tradicional ali, um médico, um engenheiro, um advogado, seriam profissões mais aceitáveis, né? O jornalista, o publicitário nem pensar, né? Eu sou filha de publicitário, então seria mais aceitável, eu sou publicitária, né? Então, é aceitável ou é? Quando eu fui pra área de finanças, mais aceitável ainda, porque é uma coisa mais séria, é uma coisa que determina que talvez o seu futuro seja mais estável. Agora, o jornalista e o publicitário sozinhos, não, avacalhado, que profissão são essas que você está escolhendo pra sua vida, né? Mas você, então, veio de 18 anos pra cá, uma trajetória bonita, sempre mídia impressa, né? E chegando no tempo de hoje, você olha essa revolução toda digital, você fala, o que que está acontecendo com o mundo, né? Porque eu vejo o poder que tem um Instagram, um Facebook, um Twitter, de você publicar, você não somente publica, como você publica e quer saber qual é o retorno que aquilo teve em segundos, né? Como é que você vê isso hoje? Como jornalista que começou, oriunda de uma mídia impressa? São desafios, né, que a gente vai, que a gente vai enfrentando e que a gente vai passando. Lá no início, quando eu comecei, a internet gatinhando, a gente tinha maus sites, né, de notícias. Então, assim, o forte mesmo era o jornal impresso. E aí, nessas mudanças todas do jornal também, né, eu tenho que mencionar aqui, porque hoje eu tenho à frente do jornal uma pessoa, assim, que é muito visionária. É um empreendedor e que, desde que ele assumiu a gestão do jornal, ele já tinha esse feeling, né, se precisamos investir. E hoje o mundo está muito rápido e moderno, né? E a notícia hoje, ela é dada, assim, de forma imediata. E as pessoas são informadas mais rapidamente. E as pessoas têm essa fome de notícia, né? Sim. E aí a gente tem que ir se atualizando. Não dá pra gente fechar os olhos, assim, Não, vou continuar só aqui no impresso, porque é o impresso que a gente tem. Não, a gente tem que ir seguindo, né, acompanhando as mudanças. E hoje a gente está nessa era digital, né, que é tudo, assim, muito rápido, é tudo do imediato. As pessoas querem ficar sabendo tudo agora. E, assim, foi uma mudança. Estamos nesse processo, mas a gente não abandonou o impresso. Até então, nós investimos ainda no impresso há pouco tempo. Investimos também no digital. Então, a gente continua nos dois, né? Mas, claro, voltado muito para o digital também agora. Então, Vanessa, a gente vai para um breve intervalo comercial. A gente vai dar uma pausa rápida e a gente retorna com Vanessa falando mais sobre a migração, essa transformação toda da informação, chegando ao mundo digital e a gente volta em instante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí